Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Top 3, começando aqui no nosso canal. Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um Top 3 bem bacana de algumas novelas que pararam o Brasil, digamos assim. Foi uma novela de altíssima audiência. E você vai saber hoje quais foram essas novelas. Então, tá curioso? Vamos lá, pessoal. A primeira novela, pessoal, que marcou a história fazendo o Brasil parar para assistir o seu último capítulo foi Senhora do Destino, atingindo 61 pontos e na média geral garantiu 50 pontos. A segunda novela foi Celebridade, que marcava em média 63 pontos, chegando até 68 pontos em pico. E a terceira e última novela, Vale Tudo. Quem não conhece Odette Reutemann, quem não conhece Maria de Fátima... Então, essa novela, ela conseguiu em média 86 pontos e picos e até 94 pontos. Essas foram as novelas de hoje, do nosso Top 3 de hoje. Vai ser um gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve se tem mais outra novela que você sabe aí, que também foi um sucesso. Escreve aqui nos comentários que vou estar te respondendo e sabendo também, ficando mais por dentro. E assim nós vamos trocando informação. Então, vamos lá.